A recuperação do PIB na zona euro desde o segundo semestre de 2013 tem sido acompanhada por um crescimento do emprego maior do que o esperado, mas que se devem muito ao aumento do trabalho em part-time, afirmou o Banco Central Europeu num artigo publicado no mais recente Boletim Económico. Alemanha e Espanha, onde reformas flexibilizaram o mercado de trabalho, são os países que mais contribuíram para a melhoria do rácio entre o crescimento do PIB e do emprego. No primeiro trimestre de 2016, o emprego na zona euro ficou 1,4% acima do valor registrado ano antes, o que representou o maior crescimento em termos homólogos desde a primeira metade de 2008.